Convertei no Senhor Deus do mundo inteiro Sobre nós a Vossa face iluminar Se voltardes para nós seremos salvos Vós que sobre os anjos todos assentais Arrancastes do Egito esta videira Expulsastes muita gente pra plantá-la Diante dela preparastes terra boa E de logo, Senhor, vim de depressa pra salvá-la Suas raízes se espalharam pela terra E os Seus ramos recobriram o sertão Levantai-vos, vim de logo em nosso auxílio Libertai-nos pela Vossa compaixão Arrancastes do Egito esta videira Expulsastes muita gente pra plantá-la Diante dela preparastes terra boa E de logo, Senhor, vim de depressa pra salvá-la Seus rebentos atingiram as montanhas Verdes mares, longos rios e palmeiras Vim de logo, Senhor, Deus do universo Visitai a Vossa vinha e protegeia Arrancastes do Egito esta videira Arrancastes do Egito esta videira Expulsastes muita gente pra plantá-la Diante dela preparastes terra boa E de logo, Senhor, vim de depressa pra salvá-la Vossa mão foi quem plantou esta videira Vim de cuidar deste rebento que firmastes E aqueles que a cortarem ou queimarem Vão sofrer ante o furom de Vossa face Arrancastes do Egito esta videira Espulsastes muita gente pra plantá-la Diante dela preparastes terra boa E de logo, Senhor, vim de depressa pra salvá-la